Oi, pessoas! Nós aqui de novo, bom dia. Vamos continuar aí o nosso bate-papo, né? Oi, só pra vocês me verem aí. Vamos bater um papo aqui sobre aquelas coisas que a gente estava discutindo lá na outra aula, que é a parte dos... a biologia geral aí dos cordados, tá? Então, lembra lá que a gente já estabeleceu toda a estrutura geral básica deles aí, cladística, né? Então, a gente já entendeu quem são os grupos e como é que eles estão conectados e etc, tá? E aí, a gente vai conectar com aquela ideia que a gente estava falando lá no final, que é o fato de o seguinte, veja, a gente tem que ter uma visão cladística deles e tem que ter também uma noção lineana de quem são os grupos, né? E aí, nós temos aí... nós discutimos que as apomorfias básicas gerais são aquelas, né, que a gente vai observar, que é a presença de pelo menos umas quatro características principais, né? Anotocorto, o nervoso dorsal, a fenda branquial e a cauda pós-anal. E é isso que define meio que os grupos de cordados. Agora, lembre-se que nós temos cordados que são vertebrados e tem cordados que não são vertebrados, né? Então, era isso que a gente estava... que eu estava tentando mostrar para vocês lá na outra aula, né? Que é o seguinte, ó, é isso aqui, ó. Então, nós temos grupos de cordados que são chamados de protocordados e grupos de cordados que são chamados de eucordados. Lembrando-se que essa denominação, protocordados e eucordados, na verdade, ela é tipo, entre aspas, tá? Por quê? Porque é uma denominação que não é... ela não é... não é formal. Ela é uma denominação, meio que uma apelidão que foi dada para eles, né? Então, a gente tem que ter isso aí em mente, tá? Beleza. Então, na prática, a gente pode dizer que os grupos de animais cordados, eles têm... todos eles apresentam a mesma estrutura, ou seja, todos eles têm a notocorda, o tubo nervoso dorsal, a fenda branquial e a cauda pós-anal, né? Entretanto, existem alguns que são protocordados, ou seja, são invertebrados, e tem outros que são vertebrados, certo? Então, tá. Os protocordados, né, que seriam os bichinhos que a gente chamaria aí de... de subfilos dos cordados invertebrados, são representados por dois grupos, que são os urocordados, né, ou seja, que têm as mesmas características, mas não são vertebrados. Então, eles são chamados de urocordados e cefalocordados. Os urocordados são representados principalmente por quem? Pelas assídias. Quem que são as assídias? São os bichinhos que... eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né, são animais que têm as características básicas, ou seja, têm a notocorda, o tubo nervoso dorsal, e essas características que a gente já discutiu, só que eles não são, não fazem parte da linhagem dos animais vertebrados, tá? Se vocês se lembrarem, na verdade, nós estamos falando desses dois grupos aqui, ou seja, urocordados e cefalocordados. As assídias representam esse grupo aqui, certo, pessoas? Tudo bem? Então, tá. Agora, o outro grupo que a gente chamaria de protoocordados são os animais que nós vamos chamar de... de cefalocordados. Quem que são os cefalocordados? São os chamados anfioxus. Professor, aquele anfioxus, né, um que lá no... a gente no ensino médio estuda que o anfioxus é um bicho, e a gente corta ele pra ver a estrutura do cordado e tal. É, é isso. Os anfioxus, eles, durante um bom tempo, foram utilizados como modelo, né? Então, os cefalocordados são representados pelos anfioxus. Urocordata significa notocorda na cauda. Cefalocordata significa notocorda na cabeça, né, ou a partir da cabeça. Como é que é isso, né? Quem que são esses bichinhos, então? Nós temos que saber quem são os protoocordados? Olha, é interessante que a gente tenha, pelo menos, uma noção de quem são eles, né? Então, são grupos de animais que são exclusivamente aquáticos, né, são muito simples, são invertebrados. A gente vai ver que esses bichinhos, eles são... eles têm como característica, né, o fato deles terem uma... só um segundo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de um jeito legal. Então, esses aqui, ó, são os grupos de bichinhos que nós chamaríamos de de protocordados, tá? Eles são animais que são invertebrados, tá? Pertencem ao filo dos cordados, certo? Só que eles não são animais vertebrados, né? Eles são representados por uma linhagem que é uma linhagem primitiva, né? Então, olha, eles são representados pelos urocordados e cefalocordados, certinho? Veja aí, ó. O grupo dos urocordados é o mais evidente deles, né? Pra falar a verdade, é o grupo que a gente mais vai poder encontrar, né? Que tem pessoas que vão olhar isso aqui e vão dizer assim, peraí, mas eu diria que isso aí é esponja, né? Não, olha aqui. Se eu pegar um bicho desse aqui, se eu pegar um bicho desse aqui lá no oceano, eu vou falar, olha, eu chutaria na lata que isso aí são esponjas. E realmente parecem esponjas mesmo, né? Agora, eles são diferentes das esponjas porque eles já são mais complexos, são grupos de organismos mais derivados, né? Então, eles já têm uma estrutura do corpo onde você tem órgãos, onde você tem sistemas, etc. Então, as assídias, os urocordados, eles representam um subfilo dentro dos cordados que tem como característica aquelas características básicas, entretanto, eles não são vertebrados, né? Durante algum tempo, eles foram denominados como tunicados. O que significa dizer que o bichinho é tunicado, né? Ou seja, a gente durante, ainda hoje é possível, observar a denominação do ramo tunicata. Por que que se chama tunicata? Na verdade, essa denominação foi dada por causa de uma estrutura que esses animais têm, que é um revestimento do corpo, parecido, inclusive, com aquele revestimento que os moluscos têm, que é, na verdade, uma pelezinha, né? Lembro que os moluscos, quando vocês estudaram lá na zoologia dos invertebrados, eles têm uma pele, um epiderme específico que a gente chama de manto, né? Que é justamente esse manto que produz a concha. Os urocordados, eles têm também uma pele específica que ela é chamada de túnica. Essa túnica é um epiderme bastante específica desse grupo. É como se fosse o manto dos protoacordados. Só que, diferentemente do manto dos moluscos, eles não produzem acúmulo de carbonate cálcio. Então, eles não produzem uma concha nem nada, né? Eles são muito parecidos mesmo com, para quem é leigo, né? Qualquer um de nós que é leigo, ao mergulhar lá no oceano, diria, olha, são esponjas. Só que não são. Eles são organismos diferentes, tem órgãos, tem sistemas, tem toda a estrutura bem desenvolvida neles, né? Eles são cordados, só que não são animais vertebrados, né? Na verdade, as assídias representam um dos grupos, né? Apesar da gente não conhecer muito delas, né? As assídias, elas representam, né? Uma das classes mais evidentes de urocordados, né? A gente vai observar que os urocordados eles serão subdivididos em três classes principais, né? A classe assidiace, então não por acaso que a gente chama de assídias de maneira geral, né? E a classe taliace e a classe larvacea, né? Agora, com certeza, a classe mais evidente é a classe das assídias, né? Então, é a classe taliace, ou desculpa, perdão, a classe assidiace, né? A gente vai ver, inclusive, que a própria diversidade dos assídias é muito boa, né? Muito grande. A gente acha assim, ah, professor, eu nunca vi esses bichos, então eu acho que eles quase não existem. Existem mais de duas mil espécies, né? De assidiáceos, né? Então, são animais que, ao contrário do que a gente pensa, estão muito bem representados no mundo, né? Os taliáceos têm menos, né? Espécies e os larvaceos têm menos espécies também. Mas, quando a gente fala de urocordados, nós estamos falando basicamente de quê? Basicamente, nós estamos falando de das assídias, né? Que são grupos que podem, assim, a grosso modo, lembrar esponjas, né? Mas, porque são animais filtradores também, mas, na verdade, representam uma outra linhagem animal que vai ter um valor para nós interessante pelo fato de elas serem organismos evolutivamente próximos dos vertebrados, né? Certo, né? Então, as assídias são organismos que existem em grande quantidade, sim. A gente é que vê pouco deles, né? A gente fala pouco e a gente tem pouco contato. Mas, por exemplo, tem alguns pesquisadores, né? Teve uma vez que eu conheci uma mulher, uma pesquisadora, essa professora Rosana, ela era do Paraná, né? Não sei nem se ainda está lá na Universidade do Paraná, mas ela tinha um grupo de pesquisa lá que foi o primeiro grupo de pesquisa no Brasil a estudar especificamente assídias, né? E era um grupo pequeno, né? Restrito. Eu acho que, sei lá, se fosse para marcar um congresso nacional de estudiosos de assídias, dava para marcar na padaria da esquina lá, uma mesinha com quatro cadeiras, eu acho que já dava para todo mundo, né? Porque é um grupo muito pequeno de pessoas que resolveu estudar isso. Mas é um grupo aí que é um grupo interessante, né? Para biólogos, por exemplo, jovens é um grupo interessante. Só que eles representam aí, eles têm um valor para nós principalmente do ponto de vista evolutivo, né? As assídias são animais que são considerados de vida livre, né? São organismos, em geral, que eles ficam, são césseis, ou seja, eles ficam grudados no substrato. Então, eles, em geral, eles apresentam uma estrutura na região inferior do corpo aqui, que seria uma estrutura de adesão. Então, eles são césseis, ou seja, eles ficam grudados lá no fundo. São organismos filtradores, né? Assim como alguns grupos de moluscos, eles têm duas estruturas, que nós chamamos de sifões, né? Um sifão inalante, um sifão exalante, ou seja, a água entra por um buraquinho e tende a sair por outro buraco, mais ou menos como as esponjas, né? Então, e também como a gente vai ver lá nos bivalves, né? Nas ostras. Então, eles ficam se alimentando de partículas, de nutrientes que estão dissolvidas na água, né? E eles, basicamente, são de vida livre. Lembre-se, o que significa dizer que uma espécie é de vida livre? É que ela não tem uma relação ecológica de dependência com ninguém, né? Então, se alguém pergunta assim, ah, mas então qual é o papel ecológico desses organismos? Não, eles são de vida livre, eles interagem com partículas, com organismos que estão próximos, mas, na verdade, não há uma relação ecológica muito dependente, né? Eles não... não tem ninguém que morreria de fome se as assídias do mundo deixassem de existir. Assim como elas também não têm um alimento específico, assim, elas se alimentam basicamente de partículas de matéria orgânica que estão em dissolução na água, né? Então, são organismos que fazem parte da estrutura da biodiversidade geral dos grupos marinhos, né? Agora, tem um valor muito grande do ponto de vista evolutivo para nós. Por causa de quê? por causa da questão deles serem cordados, mas eles não são animais vertebrados. Ou seja, eles têm as características básicas, né? Que a gente estudou aí para os grupos de cordados, né? Só que eles não são animais vertebrados. Aí você vai dizer, tá, então tudo bem. Então, esses animais, eles têm as características básicas, né? Certo. Então, cadê a notocorda? Professor, me mostra a notocorda. Não tem. Cadê as fendas branquiais? Não tem. Na melhor das hipóteses, eles têm um conjunto de trabéculas, né? Que formam o que a gente chamaria de uma cesta branquial. Cadê o tubo nervoso dorsal, professor? Não tem. Eles têm um sistema nervoso extremamente rudimentar, eles têm um pequeno gânglio que ocorre aqui e esse gânglio emite alguns ramos que conseguem abrir e fechar os sifões. O homem, então eu não entendi foi nada, né? Se eles são cordados, cadê as características básicas deles, né? Pois é. As assídias são animais que elas têm o seu ciclo de desenvolvimento indireto. O que significa isso? que eles produzem uma fase larval. E aí que está o grande lance. Durante a fase adulta, eles realmente não têm. Mas lembre-se, aquilo que nós discutimos lá no outro slide, esses animais têm que apresentar as três características, ou as quatro características, em pelo menos uma fase da vida. Não significa dizer que tem que estar lá o tempo todo, né? Então, se é em uma fase da vida, pode ser inclusive na fase inicial, na fase embrionária, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que quando a gente pega uma assídia que é jovem, aí sim, elas têm uma fase de larva. E na fase de larva, aí nós vamos conseguir encontrar a estrutura. Então, isso aqui é uma assídia na fase larval. E nessa fase larval, aí sim, nós vamos encontrá-la. Então, o nome urocordado é dado justamente por causa disso. Veja, uro é cauda. Urocordata, notocorda na cauda. Se você observar aqui, essa estrutura em azulzinho aqui, ela é a notocorda. Ela vai daqui até aqui. Então, a notocorda, ela pega principalmente a região da cauda. Por isso que eles são chamados de urocordados, porque apresenta isso na fase inicial do desenvolvimento. Então, eu vejo a notocorda aqui na fase inicial. A notocorda, ela está lá na estrutura próxima da cauda. Aqui a notocorda dele aqui. Agora, eles têm tudo nervoso dorsal? Sim. Se eu olhar aqui, eu vou ver que tem a estrutura de um cérebrozinho primitivo, e essa estrutura desse cérebrozinho primitivo, ela vai continuar com a cauda, na estrutura caudal, formando a estrutura nervosa. Esse aqui é o tubo nervoso e ele é dorsal, não é ventral. E se a gente observar aqui, eles têm um conjunto de fendas. Essas fendas são as chamadas fendas branquiais. As fendas branquiais, elas são presentes na fase inicial do desenvolvimento. Aí, o que acontece? O que acontece é que a acídia, ela desenvolve, ela sofre uma metamorfose, ela se fixa no substrato e depois ela origina na estrutura adulta. Quando ela fica adulta, aí ela perde aquelas características, né? A gente não vai mais ver as características da fase larval. Por isso que eles são chamados de, eles são considerados como cordados, né? Eles têm as características básicas, só que elas não estão, perdão, durante todo o ciclo de vida, mas somente na fase larval. Certo, pessoas? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então é por isso que você tem que entender ou ter uma noção de quem são os urocordados. São cordados, parentes dos vertebrados, mas eles não são vertebrados, tá? O outro grupo que a gente chamaria de protocordado é um grupo que muita gente conhece mais, inclusive, por quê? Porque tem acesso a isso no ensino médio e tal, que a gente vai chamar de cefalocordata ou subfilo do cefalocordado. Os cefalocordados são representados pelos animais que a gente chama de anfióxos. Os anfióxos, diferentemente das assídeas, têm uma diversidade muito pequena, né? Hoje existem pouco mais de 20 espécies escritas no mundo e as espécies, a maior parte delas, fazem parte de um gênero, né? Que a gente chama de branquiostoma. aliás, houve um período em que a zoologia queria mudar o nome do gênero branquiostoma para anfióxos, dado o fato de que a gente usa tanto anfióxos, 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 que acabou sendo consagrado pelo uso, né? Então, a gente ia acabar usando anfióxos. Aí, acabou que o gênero branquiostoma continua sendo uma referência para esse grupo aqui, né? Então, os anfióxos são pequenos animais também exclusivamente marinhos, assim como as acídeas, né? Ou seja, eu só vou encontrar esses bichos no oceano e são organismos que eles, diferentemente das acídeas, desculpa, antes disso, eles são chamados cefalocordados. Por quê? Porque enquanto as acídeas são animais que vão apresentar notocorda só na região da cauda, né? Os anfióxos, não. Eles apresentam notocorda na região tanto da cauda quanto do corpo todo. Então, se você observar aqui, né? Essa região aqui é a região da cabeça, certo? E aqui é a região da calma. A notocorda deles, que é essa estruturazinha aqui, né? Ela vai daqui até aqui. Significa, então, que ela pega o corpo inteiro. Então, notocorda que vai, que começa na cabeça. Daí, a denominação cefalocordata, né? Então, a diferença do nome se refere ao fato que a notocorda, nesses animais, ela é uma estrutura, né? Fibrosa, que ela acompanha toda a estrutura do corpo do animal. E uma outra característica é que ela está presente o tempo todo, né? Os anfióxos, eles são de corpo alongado, também são animazinhos de vida livre, são organismos muito semelhantes para pessoas leigas, diriam, parecem pequenos peixinhos, né? Um aluno vai dizer assim, olha, professor, eu gosto de pescar, e eu vou te dizer, se eu visse um bichinho desse aí, eu fritava, porque parece uma piabinha, Parece um peixinho pequeno. É, parece, para os olhos leigos, sim, mas eles, na verdade, não são peixes, né? Eles não são vertebrados, são animazinhos que a estrutura do corpo é alongada, né? E se você fizer uma observação mais próxima, você vai observar que eles têm até aquela estrutura que a gente está acostumado a ver na musculatura do peixinho, né? Você já viram quando a gente abre um peixe para comer o peixe? Ah, eu vou fazer o peixe assado, aí eu tiro o couro do peixe, a pele, e aí, depois que ele assa, quando a gente mexe na carrinha do peixe, você tem a impressão de que ela desloca como se fossem pequenos bloquinhos de carne, assim, né? Esses bloquinhos são chamados de miômeros. Lembra que quando você estudou em algum lugar, né, do passado, né, lá na sua zoologia de invertebrados, que a segmentação do corpo, a metamerização, ela teve a tendência de produzir estruturas no corpo segmentadas, que nós chamamos de metâmeros. Os metâmeros, eles podem ser representados como segmentação de vários sistemas. Então, nós temos, por exemplo, a segmentação do sistema nervoso nos animais. As partes segmentadas do sistema nervoso serão chamadas de neurômeros, que são metâmeros nervosos, né? Aqui nós temos metâmeros musculares. Os metâmeros musculares serão chamados de mi-o-meros. Então, o que seriam os miômeros, né? Os miômeros seriam os metâmeros de músculo, né? Então, seriam essas estruturazinhas aqui, ó. É isso que a gente vê quando a gente está comendo um peixe, né? Aí você vai dizer assim, tem gente que olharia um bichinho desse e fala, não, como que não é peixe? Até a carninha dele é igual de peixe. Na verdade, é o contrário, né? Lembra, quem vê cara não vê DNA. na verdade, não são eles que se parecem aos peixes. Os peixes é que se parecem com eles. Esses organismos são menos derivados do que os grupos de vertebrados. Ou seja, quando os grupos de vertebrados começaram a evoluir na Terra, eles, na verdade, já herdaram uma característica que foi o quê? A presença dessa estrutura, né? Então, não é por acaso que um peixe tem o corpo metamerizado e tem miômeros, né? É porque, na verdade, já existiam grupos ancestrais que já tinham isso. Então, os anfiópsos, eles são considerados os grupos mais próximos, né? Do ponto de vista evolutivo, dos vertebrados, né? Por isso que eles são importantes para nós. São de vida livre, são animais que se alimentam também de partículas de matéria orgânica que estão na água, só que as assídias ocorrem em ambientes mais profundos. Esses animais, os anfiópsos, eles ocorrem em ambiente mais raso, em água mais parada, em ambiente de, que a gente chamaria de enseadas, né? Enseadas que são aquelas praias de velho, né? Aquelas praias que não tem muita onda, né? Que surfista vai correr delas. E dá para você colocar ali uma cadeirinha e ficar olhando o mar, bonito, né? Que a gente diz que o mar está flat. Então, é uma área, assim, de água mais tranquila. Aí, você tem, esses bichinhos, geralmente, fazem buraquinhos na areia e eles ficam com a cabecinha para fora. Eles têm uma série de filamentos que são chamados, em geral, de cirros. E eles capturam partículas de alimentos que são levadas para a boquinha deles e eles conseguem se alimentar, tá? São animais também de vida livre, ou seja, não tem uma relação de dependência com muita gente. mas, para nós, do ponto de vista evolutivo, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque eles demonstram que, há mais de 500 milhões de anos, a estrutura básica a partir da qual os vertebrados evoluíram, a linhagem ancestral que deu origem aos anfióxicos, ela compartilha características com os mesmos grupos que deram origem também aos vertebrados, certo? Então, a gente vai ver que a estrutura desse bichinho é uma estrutura, primeiro, diferente da assídea. Ela apresenta a motocorda no corpo todo. Segundo, eles têm um desenvolvimento que é direto, diferentemente das assídeas. O que significa dizer que o desenvolvimento é direto? Significa dizer que não tem fase larval, ou seja, o bichinho desenvolve e ele não passa por uma metamorfose. Então, desde o dia que ele nasce até o dia que ele morre, o anfióxuzinho é desse modelo aí, ele tem esse jeitão. Agora, quando a gente corta um anfióxio, a gente vai ver uma estrutura bem interessante neles, que é a estrutura do corpo da notocorna. Então, para quem nunca entendeu muito bem o que é a notocorna, então, se você olhar aqui, veja, o que você vai ver é o seguinte, a gente tem os miômeros, que são os órgãos, então, lembra, a notocorna, qual que é o papel dela? A notocorna, ela tem um papel de dar sustentação, na verdade, aquém à estrutura do corpo do animal. então, o que a gente vai ver é que nos animais que têm notocorna, a notocorna, ela vai fazer o papel que a coluna vertebral vai fazer para o animal, né? No animal que vai ter coluna vertebral, essa é a grande diferença do animal vertebrado, é que ele, a notocorna, ela vai ser absorvida, ela vai desaparecer, e a vértebra, ela vai substituir, a coluna vertebral vai substituir a estrutura da notocorna, como nós discutimos. Então, aqui, para quem não entendeu muito bem para que serve a notocorna, a notocorna, ela é essa estrutura, tá vendo? Então, veja, os órgãos, eles estão acoplados à estrutura da notocorna, é ela que sustenta o eixo principal do corpo. O tubo nervoso, chamado dorsal, é esse aqui, por isso que o tubo nervoso dorsal, sempre, ele está repousado sobre a notocorna, certo? E as fendas branqueais são estruturas que vão ocorrer permitindo que ocorra liberação de gases, através de quem? Através das aberturas laterais no corpo do animal. Então, o que a gente vai entender é que os anfioxos, eles têm a estrutura básica, né, que acabou caracterizando o que nós chamamos de cordados, né? Só que são protocordados. Por quê? Porque eles não são animais vertebrados. Entende isso, pessoas? Tá? Então, a gente tem que entender que os animais protocordados, eles são importantes, mas a gente não precisa ficar neurótico com eles, né? A gente vai entender que eles são importantes, mas nós temos que entender a estrutura básica geral de quem? Dos vertebrados. Então, os grupos de animais vertebrados, eles representam para nós uma outra vertente, né? Então, enquanto, então veja, enquanto os grupos protocordados, ou seja, eles têm as características, mas eles não são vertebrados. Então, ser vertebrado significa pertencer ao grupo dos cordados, mas apresentar algumas novas apomorfias, né? E que apomorfias são essas, né? Que características são essas que a gente vai ver nos grupos de animais vertebrados, certo? Então, é o seguinte, para vocês não enjoarem demais da minha cara e não ficar também muito longo, eu vou quebrar em duas partes, tá bom? Então, primeiro, batemos um papo sobre os protocordados, né? Para a gente entender que são parentes dos grupos de vertebrados, que são cordados, mas não são animais vertebrados, tudo bem? Agora, vamos bater um papo também sobre a estrutura dos animais vertebrados, certo? Então, beleza, eu volto numa outra aulinha falando das apomorfias e daquilo que caracteriza principalmente ou pelo menos em parte o que é ser um animal vertebrado dentro dos cordados. Beleza, tchau para vocês.